Marister, hoje à tarde tem reunião acontecendo em Florianópolis, reunião agendada para tratar da situação dos indígenas que estão em um terminal abandonado em Florianópolis. Vocês vêm acompanhando com a gente essa história. São pessoas, são indígenas que vêm de outros estados, outras cidades, para vender o artesanato na capital catarinense. Chegam aqui, não tem onde ficar. Há cerca de um ano, eles foram levados para este terminal, o terminal do Saco dos Limões, um terminal que estava abandonado, não estava em uso. Mas a promessa da Prefeitura era de construção de uma casa de passagem, até porque a comunidade ali já não quer que essa situação continue no bairro. Pois bem, hoje à tarde tem reunião para discutir se a casa de passagem vai de fato ser construída. E quem vai trazer para a gente todas as informações ao vivo de Florianópolis é a Graziane Ubialli. A Grazi está com a gente aqui, inclusive ela fala ao vivo deste terminal onde toda essa comunidade indígena foi colocada, para trazer as informações onde essa reunião vai acontecer, quem vai participar e qual a cobrança que será feita em Grazi. Pois é, Fernando, então o Ministério Público Federal, que está cuidando deste caso, vai fazer então essa reunião junto com representantes da Advocacia Geral da União, representantes dos indígenas, representantes da Prefeitura e também da FUNAI. Como você bem disse, há um ano já tem então esse tratado, um termo de compromisso para a construção da casa de passagem. Esse termo de compromisso foi assinado pela Prefeitura em outubro de 2018. Nós já estamos em outubro de 2019 e até agora nada aconteceu, porque essa casa de passagem nem saiu do papel, não tem nem o terreno, nada da estrutura. E os indígenas estão aqui, ainda assim, como vocês estão vendo, Ramon está mostrando para a gente, dentro dessas barracas que foram cedidas pela Defesa Civil, onde eles montaram as suas casas para ter um pouco de conforto, mas é um improviso, não é, Fernando? Portanto, então, hoje à tarde, às 16 horas, haverá essa reunião aí com todos esses representantes para definir de vez o que vai se dar dessa situação, né? Afinal de contas, como você bem disse, esses indígenas vêm de várias regiões do estado, até mesmo de outros estados, principalmente agora no verão, deve chegar muito mais famílias por aqui, porque eles vêm até Florianópolis para fazer a venda do artesanato, que é também o sustento das famílias que vivem, né, desse artesanato. Portanto, a gente segue acompanhando essa situação para verificar de que forma eles vão ajustar essa situação. Afinal de contas, a casa de passagem foi um termo de compromisso assinado há um ano e até agora não foi cumprido pela Prefeitura. Eu volto com você. Muito bem lembrado, o Graziano e o Biara, ele fala ao vivo do Terminal do Saco dos Limões e trouxe para a gente agora a preocupação porque é o seguinte, a Graziano colocou para a gente aqui a preocupação com a chegada do verão, novas famílias, novos indígenas, devem de fato chegar à capital catarinense no interesse, na intenção de vender os artesanatos que são produzidos por eles. Uma prática que já acontece há anos. O que de fato acontece e preocupa é que no momento em que essas famílias chegam, e são famílias inteiras, com crianças pequenas, no momento em que essas famílias chegam a Florianópolis, não tem para onde ir. Nós mesmos aqui do SBT Meio Dia já relatamos e mostramos para você diversas vezes essas famílias morando debaixo de viaduto, em uma situação completamente desumana. O Ministério Público, meses atrás, recomendou, solicitou à Prefeitura, a criação de uma casa de passagem e um termo foi assinado que de fato essa casa seria criada. Mas até agora a situação segue improvisada, como a gente está vendo nas imagens. A comunidade do Saco dos Limões já se manifestou contrária. Por quê? Porque não é o local adequado. E isso todo mundo vê. É um local improvisado, eles estão morando em barracas. Claro, Fernando, é melhor do que ficar no viaduto? Claro que é melhor, claro que é melhor. Mas ainda desumano, ainda desumano. Estamos falando de comunidades que têm suas culturas próprias, suas tradições e que de fato merecem atenção. Vêm para Florianópolis, vendem o artesanato e ficam nesta situação aí. E agora, essa movimentação deve aumentar. Com o verão, a movimentação deve de fato crescer. Seguimos acompanhando. Hoje à tarde tem reunião e a gente mostra para você aqui no SBT Meio Dia.